E aí gatinhos e gatinhas, este é o canal maravilhoso, estamos aqui mais uma vez, mais um vídeo pra vocês, mais um conteúdo de altíssima qualidade, tá passada? Pois muito que bem. Como vocês podem ver, filma aqui, eu comprei esse campo só pra gravar esse vídeo, tá? Tudo aqui eu comprei, tudo com orçamento da Red, pra quê? Que hoje a gente vai jogar um futebol, eu não vou jogar, claro, que eu sou bonita, joga quem precisa, tá? A gente vem cá, que eu não tô só, tô com ela, né? Sempre uma Dani. Ei gente, tudo bem? É galera, vamos jogar futebol? Eu e a Samira não, tá? A gente vai ter que decidir um time, cara, e tá muito difícil, porque os caras vão ter que acertar, olha lá o que eles tem que acertar. Tá difícil, não é por causa disso, é por questão todo ruim, todo mundo é ruim. Vai todo mundo perto. Fala o nome da onde a gente tem que acertar. Vai lá, Samira. Travessão. Gente, travessão, tem que acertar. É isso. Você de casa sabe, eu não faço ideia. Filma ali, é aquela parte, aquele pau ali de cima. É um pau ou é um ferro aquilo ali? É um ferro, é um ferro. É aquele ferro ali de cima, o travessão tem que acertar. Quem acertar vai ganhar nada. Oxi. Tá? É obrigação, tá na carteira de trabalho. É verdade. Ou a gente demite. A gente demite. A gente pode demitir alguém? É justo. Eita, pronto. Ó, podemos demitir alguém, Samira. Vai ser ótimo. Então é o seguinte, gente, ó, já deixa o like, comenta aí quem vocês acham que vai ganhar, se é o meu time ou da Dani. Quem não votar em mim, eu tenho uma pessoa preta pra vocês, viu? É o seguinte, vamos lá escolher o nosso time? Vamos. Então você escolhe o primeiro? Pode ser. Quero o Kai. O Kaizeira. Fala alguma coisa que você achou de ser escolhido pela Dani. Ah, achei muito legal aí, né? O professor ensinou. Obrigada. Agora eu vou escolher... Tô pensando em escolher o patrão só pra fazer aquela média. Eu vou escolher o Moratinho. Que eu sei que nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Nos melhores frascos. Ele é molino, tá? Então eu mudei, eu errei. Agora... Vai, JP, vem com a gente. Viu, ó, babona. Calma, eu fiz um teste. Em minha defesa, eu vi os dois jogando, pedi pra fazer o teste primeiro, eu tava analisando, entendeu? E aqui tá legal, por enquanto. Quer dizer, foi um roubo, né? Eu não fiz isso. Eu fui, eu vim com a alma pura. Eu tava rebolando a minha bola quando eu tava fazendo isso, cara. Imagina. Vou escolher o Fê. O Fê. O Fê. Obrigado. Tá? E o Kiki, não que eu não fosse escolher. Imagina! É não? É o Kiki Butobis. Então é o seguinte, gente. Dois times. Esse que é o time da Dani. Tem o nome do seu time? Não. É o time. Aqui, GLS, meu time. Gays, lésbicas e simpatizantes. Tá? Então é isso, gente. Que vença o menos pior, porque de bom realmente não tem nenhum. Não, vai. 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 Faz o quê? Um de um time, um do outro, um do outro. É. Aham, aham. É. Três chutes cada um. Ah, vamos fazer intercalado. Não, intercaladão. Tá bom, tá bom. Vai. Intercaladão. Cada um dá três chutes já. Vai que der três. Não, não. Não, não. Vamos lá. Tá tranquilo. Vai, Fê. Vai. 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 Vai com esse pezão, 45. Vai. Eu sabia. É por isso que eu tenho um negócio guardado pra te machucar. Vai, chefão. Escolha da, escolha da Dani. Não faça isso. É, do Fortino. Desce aquela porfila e espécie. Vai, chefão. Vai lá. Vai, 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 vai. Errou, errou, errou. Uaaaaaah. Errou, 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 errou. É o meu danço de comemoração. Lógico que é. É, imagina. Ele não tem força pra chutar. Eu não tenho ângulo agora. Vai, Moratinha. Mostra as pernas grossas. Mostra que aí tem força. Vai. Galera de casa tá só esperando esse chutão. Por que você escolheu ele, cara? Porque tem umas pernas deliciosas, olha lá. Ai, mas você escolheu um B.I., a perna dele. Ô, pergunta fácil. Lógico. Ah! Ê! Nossa! Força demais. Se as pernas aí tá desequilibradas. O chefão ficou sem força, o Moratinho tô quase na espelha. Como jogadoras de futebol, são ótimos pro play de prepaire. É, ainda bem que a gente tá só nos bastidores, a gente tá só analisando as pernas. Só tá bom. É o que eu faço. E a bunda. Ai, que belíssima. É uma de morrer. Caís muito simpático, mas eu não boto fé. Vai, Caideira. Eu confio. Vai ser embaixo. Vai ser pouca força. Eu tô sentindo a vibração. Olha lá. Olha como eu sou o oráculo. Ah! Olha, gastou no aquecimento, mano. Como assim, cara? O que que tu tava fazendo aqui antes? Porque eu tava te escolhendo? O bom é o JP, tá? Ah. Eu não tô desvideia, eu não tô desvideia. Vai lá agora. Quem é esse? É o Kiki. E o Kiki é o quê? O Kiki é o quê? O Kiki é o quê? É o Kiki é o quê? Não posso falar, casado, mulher. Eita, que não dá certo. Vai lá. Vai, Kiki. Mostra que o pai pode fazer. Nossa. É, realmente. Acabem que ele é do marketing. O jogador tá doido. Eita, galera. O marketing tá devagar. Não tem nada a declarar. Não tem buraco no chão. Agora é o patrão. Que lindo. Não vai errar jamais. Esse aqui é jogador. É, jogador de quê? Nossa, de tudo de bom. É verdade. Olha lá. Já acertou. Mas eu adorei. Mas eu também adorei. Foi ótimo. Mas eu achei incrível. Não, é isso aí. Eu gosto só foi. 1 a 0 o time Samira. Lógico. É isso. Eu falei pro Kais que no aquecimento ele ia gastar dele, mano. Mas você falou isso pro Calabrese também, ele acertou. É, mas o cara é aleatório. É, profícia, meu irmão. É, profícia, meu irmão. Vamos lá, vamos lá. Próximo short do Fê. Mostra que é talento e não sorte. Minimício aleatório. Olha lá. Olha o talento no pé do menino. Chutou. Errou. Foi quase. Foi quase. Já vai, eu tô. Vocês botaram muita fé. Chefão, eu confio. Eu nunca acertei nessa bola, meu amigo. Eu confio, eu confio, chefão. Vai, chefão. Eu confio, vai. Nunca duvidei. Eu era aquele moleque que ficava... Tinha um cara que ia com o braço quebrado, mano. Meu, ele escolhia o cara que dava com o braço quebrado. Mas agora você vai reverter isso. Mas você vai reverter essa situação agora, cara. Calma aí. Confira no seu potencial, você confira. Vai, vai, chefão. Confira no seu sonho. Ó. Um. Ai. Não vimos, não vimos, não vimos. Quase. Quase. É, quase não é lá, né, gente? Sinto informado. Eu cheguei perto, não cheguei no perto. Eu fico muito triste com uma notícia dessa. Eu ainda estou ganhando, tá, Dani? Eu ainda estou ganhando. Uau. Eu ainda estou ganhando. Espeitada. Pode ser uma bunda? Samy, Samy... Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Elas que deu um vilas. É. Mano, você vai errar. Vai, moratinho. Vai, moratinho. Vai, moratinho. Já acertou. Eu sinto que já acertou. Acertou. Nossa, moratinho. Tá com ódio de alguém? É o pé de gancho. Tá com ódio, mano. O cara é o pé de gancho. Putz. Ele quer matar alguém que está lá. Eu não estou enxergando. É muito bom pro totalidade. É muito bom pro totalidade. Vamos me perguntar. Tá aqui embaixo, mano. Não está lá em cima, né? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Errou, já errou. Muito forte, JP. Errou, errou totalmente. A mão seguindo esse, né? A mão seguindo esse, né? A mão seguindo esse, né? Agora, só para cima. Tem que ir para o lado. Agora, diretamente do marketing. Eu consigo, hein? Ele. Que tem umas pernas... Branca. Vai! Acertou. Foi quase, foi quase. Deu uma raspagem assim de leve. Ali uns 8, 19 centímetros. Eu também achei. Não deu certo. Ai! Não deu certo. Raspando. Raspando é você, hein? Sou eu. Mas o segundo ponto vem agora. Vai errar. Uh! 3, 2, 1. Chutou o menino. Fê! Uh! Foi quase. Essa foi quase, galera. Essa eu senti que rascou. Aí assustou, aí assustou. A próxima, se eu acertar, eu jogo um mortal para trás. Não tem próxima. Não tem próxima. Mas, Chefão! Pô, essa é a segunda. Empata essa para nós, irmão. É só que você chutar igual. Aquela lá foi azar, Chefão. É isso. Sem furar a bola com o dedão, tá? Chuta de esquerda agora. É agora, Chefão. Chefão não cortou a unha para chutar a bola. Qual a sorte? Vai lá. Passou raspando. Passou raspando, galera. Não sei, cara. Mas o importante é que ele tentou, entendeu? Você acha que é importante para você? É longe do ponto. Para mim, já. É o ponto que faz. É. Vai, Muratinho. Vai, Muratinho. Para mim, eu tento. É demais, Muratinho. Se não fizer o ponto... É acertar agora para acabar com o jogo. Reduz um troca-forço e não vai dar certo. Vai, Muratinho. Final da LBFF, Muratinho. O que é o menino de raiva? Deixa o coração ficar limpo. Vai. Eu senti que... Só o dedão. Dedão. E aí, o Zé. Dedão. Dedão. Vai, Kai. Kai, família. Eu já perdi as esperanças mesmo. Aqui perdi as esperanças. Lógico. Vai, Kai. Esperança é o senhor que morre. Nossa, o nosso time não confia em nós. Ele vai confiar. Ele vai confiar. Jamais confio muito. É porque tu falou isso para uma parada de gorai, entendeu? É tudo uma estratégia. Pô, é para cá, Kai. É tudo uma estratégia. A bola acende de barro. O cara beijou isso. Tem a de aranha. Nojeira. Deu um beijo na boca do Covid. Olha a ajeitada dele. Você viu? Vai lá. Eu confio. Tá louco para eu perder o degrau? Eu juro que ia chutar se eu fosse aqui. Vai, Cristiano Ronaldo. Deu as pernas. É agora e não deu certo. Ai, eu não sei. Quase também, mano. De novo. Não deu certo. Ainda bem que era cinco chances. Tá só depilando. Tá só raspando. Amém. Tá só raspando. Só depilando. Dá três chutes. É sacanagem. Fechar com chave de ouro. Falta eu ainda. Uma também. O JP vai empatar para a gente chutar mais, mano. Aí ganhamos. Só se rolar uma edição. Fazer acabou. Fazer acabou. Fazer acabou. Fazer acabou. Fazer acabou. Vai, Dale. Vai. Termina agora para nós. Eu confio. Ai, meu pai do céu. É agora. É de que eles é assim. É tudo ou nada. É esperança. É tudo ou nada. É esperança. Eu confio. É de que eles é assim. É na pressão. É na pressão. Ó, Seusão. Essa daqui é aquela queda que o alemão sobrou. Você vai ter que escrever esses pontos para nós agora. JP, eu confio porque a gente sempre bateu na trava ali, ó. Sai aí, cara. E outra, como eu sou o chefe de der errado, eu vou ficar chutando até acertar, ó. Perfeito. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, eu não aceito, tá roubando. O que que é roubo, o que, ô? Nada. Vai, JB. Já pensou se ele acerta? Não. Ai, não foi. Mais uma, mais uma, essa corta. Gente, só pra deixar claro, já ganhamos, meu time já ganhou, o time vencedor, ó. Graças ao pé do feio. O cara confia, vai ter que acertar o ano. Não, tinha que ter o mínimo de acertar o ano. A revolta, a revolta do patrão. Você tá assim porque você tá perdendo o foco. Não é justo perder com a trave do calado. Não, tinha que acertar três na trave. Tive que acertar três primeiro. Não, já tá um a zero na Samira. O time da Samira ganhou uma, agora de novo. Tive que acertar três no time? Três. Tive que acertar três primeiro. Até as dez da noite, né? Tá ótimo. Não, já tá um a zero. Vocês já ganharam um jogo. Então, ó, vamos fazer assim. Então, o time que acertar agora ganha. Então, tipo, o time que acertar. Eu vou acertar agora. Igual o futebol de rua. Chega nos últimos cinco minutos, quem fizer ganha. É, quem fizer ganha. Não sei se é assim não, mas tudo bem. Vai mais longe agora, hein? Vai lá, vamos embora. Vai, vai. Vai, o cagado. É, galera. E as coisas vão ficando cada vez mais afuniladas. É, eu tô achando que a gente vai sair daqui à noite. Eu tenho certeza. Essa regra aí... Eu acredito que o filme vai sair do ponto para o meu time, porque eu estou precisando... Uma energia boa, cara. Uma energia boa. Esse pé aí tem energia boa? Vamos ver. Vai, chefão, quatro dedos. Vai, quatro dedos, chefão. Tá aí, a energia boa. Vamos, chefão, um pouquinho mais para o senhor, só não. Tá ótimo. É que o chefe sabe fazer gol, mano. É parte dele, é parte dele. Eu sinto que o Morata ainda vai fazer um ponto, não sei porquê. É que o Morata ainda vai fazer um ponto. Ele só tem que focar, ele só tem que focar. Ele só tem que focar, ele. Relaxa, relaxa. Ele já é. Vai, Morata. Relaxa, que vai dar certo. Tá tiltado, Moratinho? Tensou na bola curvada, dando a coletinha? Tensa no poste, aquele bagulho lá do poste. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! Eu tava sentindo que ele ia fazer um ponto. Eu só podia relaxar, porque tava muito forte a bola. Eu conheço, eu sou técnica. É, gente, não foi dessa vez que a gente ganhou, não podemos ganhar todas também, né? Também, o cara vai gastar dele. A única que ele ia acertar na vida, ele gasta no aquecimento, velho. Obrigado. Obrigado, família. Só queria dizer que o importante é competir, não dá pra ganhar todas, porque assim, eu vou falar, cara, ultimamente a gente anda ganhando tudo, então a gente às vezes é legal deixar o outro time pensar que também pode ter essa luz no fim do túnel. Oi, gente, tudo bem? Ah, e outra, né, você convida as pessoas pra sua casa, você não vai chegar por elas aqui e malta, tá, tá, né? Ó o papo, ó o papo. É isso. Quem que acredita, acredita, eu não acredito. Aqui a gente ganhou por 2 a 0, sem humildade, massacrando a família, foi só vapo, degolação. É verdade. Então é isso. É verdade. Foi o que aconteceu, galera? Fazer o quê? Parabéns, né? Jogaram muito. Parabéns, muito obrigado ao meu time, não fez mais do que obrigação. E agora a gente me acertou. Não tá valendo, não tá valendo, não foi filmado. Eu queria dizer que tá 2 a 1, galera, vamos continuar? Não, e pra vocês tenham gostado, é isso aí, um beijo, like nos vídeos. Beijo, pessoal, deixa o likezinho e é nóis. Se inscreve no canal, a gente tem que tirar a bola aqui, vamo.